E aí 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 Galera Galera Peguei agora E aí Galera Mais uma pescaria Olha o tamanho do bicho Que nós já pegamos Peguei agora Aqui ó Mandizão dourado Que graúdo Meu Meu Deus Famoso Mandizão Peguei agora Aqui Canizão Aí Ó Olha a fera Aí Bonito 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 Primeiro de hoje Começando agora E aí Galera Mais um Mandizão dourado Aí Mais um Paconta Aqui O papaizinho Que pegou aqui Viu Papai Já pegou Segundo Viu Aguardando Aí Galera É o segundo Dourado Que pega Ó Agora puxa Puxa aí Puxa aí Olha aí Galera Tamanho De sacacazinho Aí Olha isso Pegou foi o peixe Isso aí Qual é isso Cadê o outro Ninhoca 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 Isso aqui eu peguei Peixe Aí Isso Aí Vamos que não pegou Peixe Aí Galera Ali O caro da galera É muito Ficou Almex Que pegou Deu demais Galera Isso aqui é o seu vigílio É Vigílio É Esse aqui é o seu Monteiro Olha esse aqui Vou mostrar Deixa eu mostrar Olha isso A pão o Monteiro pegou Foi o peixe Galera Olha aí Tá certo Acabando deixar Sando da puta Fica de Rabão Hoje tá certo, galera. Vamos lá na pesca e vamos começar agora aqui. Valeu, galera. Valeu. Deve ir diretamente pro YouTube. Valeu. Aí, galera. Toma a criança que eu peguei aqui agora, hein? Aí, galera. Tabaquizão porreta aí, ó. Vamos ver. Grande, grande. Tá o bicho, hein? Vídeo que eu achei pesado demais. O bicho pesou. Sei que era mais, ó. Depois maneirou, né? Vem na varinha. Vai e volta. Vai e volta. Vai e volta. Neguinha. Segurou. Aí, galera. Tamaquizão aí. Tamaquizão bruto aí, ó. Não achou. Cima de nós, irmão. Isso. Aí, galera. Tama, aí, galera. Grande, hein? Segura aí, irmão. Segura aí, ó. Ele está direto aqui. É bom, né? Tá bom. O bicho está com o bicho e está danado. Quebrou? Não é? Quebreceu. Aí, gente. Acabou aqui, Zosmar. Lá, que é esse negócio de mão. Tô, cara. Tamaquizão. Acabou de chegar aí, ó. É, galera. Tamaquizinho. Tamaquizinho. Tamaquizinho sem correca, né? Aí, galera. Tamaquizinho. Tamaquizinho. Tamaquizinho bonito aí, galera. Tamaquizinho aí. Deixa eu gastar aqui para a galera aqui. Bota aí, Francisco. Aí tu me manda. Olha aí, galera. Grande. Mais outro tambaquizinho aí, ó. O caldo. Tamaquizinho famoso. É, mais outro, galera. É o segundo tambaqui que nós pegamos. O segundo tambaqui que eu pego aqui no posto aqui, ó. Mesmo lugarzinho aí. Beleza. Show demais, ó. Olha a lua aí, galera. A lua zona aí. Gruta clara. Dois do céu. O tambaquizão tá brabo, hein? Olha aí, galera. Do tamanho do bruxo aí. O tambaquizão aí. Famoso aí. Bonito, né? É, famoso. Bota dentro da água aí. Famoso. O tambaqui famoso. Isso aqui é bruto. É grande. É grande. Solta a canoa, solta a canoa. Solta? Solta não, solta não. Esse aqui é bruto. Segura aí, segura aí. Segura. Beixe é grande. Esse é grande. Olha, olha. Aí, moço. Tá vendo, galera? Tem que soltar a canoa, né? Não. Solta. Solta a canoa, né, não? Solta a canoa, não? Não, solta não. Já tá vindo aqui. Lume aí, lume aí, lume aí. Lume aí. Já tá vindo bem aqui, ó. Tá bem aqui, pô. Olha aí, ó. Aí, isso aí é grande, ó. Olha ali, ó. Tá vindo? Tá grande. Olha aí, ó. Olha aí, galera. Olha o tamanho desse aqui, galera. Só batia. Soltar a canoa, não? Não, não. É grande demais. Cansa ele. Cansa ele. Pegou o policato, o policato, o bico dele. Não, pera aí, pera aí. É, é monstro. Pera aí. Bora, Tô, irmão. Segura aí, mas ajuda aí. Dá uns 4 quilôs, irmão. Me ajuda aí, Tô, irmão. Me ajuda aí. Para aí, para aí. Calma, calma. Você solta aí, calma. Tem que ver se tá bem ligado. Calma, tá solta aí. Calma, tá solta o peixe. Calma, tá solta o peixe. Peixe é grande. Calma aí, calma aí. Deixa o bicho cansar, senhor. Calma, calma. Você solta aí. Não tá solta aí. Tô, irmão. Você bola no seguinte, senhor. Não pode soltar aqui, não. Só soltar. Não, segura aí. Para o vídeo aí, para o vídeo aí. Eu vou pegar aqui o alicate. Pega aí, pega aí. Cuida, cuida, cuida. Vai soltar o peixe. Não, ele tá aqui. Aí, binho. Cuida que ele tá bem ligado aqui. É, peixe. Tambaque monstro. Só o tambaque monstro. Vai. Já sem cueca. Vai, vai, vai. É tu mesmo, é tu mesmo. Vai, vai, vai. Vai, calma, calma. Não, que tá. É, monstro. Bora, senhor. Pega logo ele aí, ó. Pega o bicho, pega o bicho. Pera aí, para o ginásio, se não. Se não, eu quero a balinha. Pera aí, pera aí. Aqui ele tá bem visgado. Aí, eu pego o bicho da boca do peixe. Aqui ele tá bem visgado. Deixa eu alzar na boca dele aí, ó. Calma, calma, calma. Calma, senhor. Eita, bicho grande. Pera aí. Ai, minha garota, mamãe. Ai, mamãe, hein. Bora, Francisco. Pega o peixe aí, ó. Pega o peixe, Francisco. Pega o peixe, Francisco. Segura. Segura. Esse tabaquinho gigante. Isso aqui é criação cueca, galera. Segura a canola, segura a canola. Tá seguro, tá seguro. É, moço. Segura, papai. I'm walking alone. The streets are empty. The only thing I can see is my own sex.